Uma caixa maravilhosa, vermelha da Claude por aqui. E um convite pra um encontro às 19h30, na segunda-feira, dia 23h10. Claude, pode confirmar a minha presença que eu vou. Eu já tô com o look aqui, ó, de ir. Só que eu só vou mostrar pra vocês na segunda-feira. Orgulho da Nutri aqui, ó. Gente, eu nunca comi tanto doce na minha vida como eu comi nesses dias. Ai, vamos voltar, né? Saladinha em proteína. Meu marido me viciou em abacate com proteína na madrugada. Olha, a proteína é essa daqui da Iupro, a da Noni, sabor baunilha. 25 gramas de proteína tem nessa caixinha. E a gente faz assim, ó. Joga por cima. Hum, fica muito gostoso a combinação do abacate com essa proteína de baunilha. Delícia. Façam aí. Depois me contem. Alexandre Suíta passando aqui pra convidar você pro I Love Pequi, festival internacional do Pequi, que vai acontecer aqui no estacionamento do Passeio das Águas dos dias 20 a 24 de outubro. Então, você que ama Pequi, vem com a gente. Você que não gosta tanto, pode vir também porque vai ter receita sem Pequi. E o mais importante, a entrada é por minha conta. Entrada totalmente gratuita. Bora ruê Pequi, comer Pequi.